Como ganhar muito dinheiro em casa sendo um iniciante no dropshipping? Esse é o tema e o passo a passo do vídeo de hoje. Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para começar no dropshipping. O que é isso, como começar, como ter lucro com isso e sem sair da sua casa e principalmente sem precisar investir muito no começo. E eu gravei esse vídeo aqui baseado nos comentários de vocês, que vocês deixaram nos vídeos anteriores pedindo para eu trazer esse tema aqui. Então eu fui a fundo, pesquisei sobre isso, conversei com pessoas que já ganham dinheiro com isso para a gente poder modelar o que essas pessoas fazem e aplicar também na nossa realidade e fazer dinheiro em casa com o dropshipping. Então sempre deixe o seu comentário aqui e fala o que você achou do vídeo, quais vídeos você quer, o que você tem de dúvida, porque é baseado nos comentários de vocês que eu crio os vídeos e assim eu consigo cada vez mais trazer um conteúdo personalizado que te ajuda a de fato criar o seu negócio digital e colocar mais dinheiro no bolso. Inclusive, para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui, entra lá no nosso grupo do Telegram que vai estar aqui embaixo, porque por lá eu mando todos os vídeos e assim você não perde nenhum conteúdo. Mas vai lá, entra no grupo e volta aqui para o vídeo para você acompanhar o conteúdo e aprender a colocar dinheiro no bolso. Eu tenho certeza que copiando e colando essa estratégia que eu vou mostrar aqui vai ter gente que vai sair daqui já com um negócio digital e muito mais perto de alcançar a sua liberdade financeira. E se você quer estar nesse grupo de pessoas, fica aí no vídeo até o final. Bom, então o dropshipping é muito bacana para quem está começando agora e tem pouco conhecimento e pouco dinheiro para investir no começo. Porque é uma estratégia que qualquer pessoa pode fazer aprendendo ali no YouTube ou em algum curso bem básico ali, né, que dê uma base para você começar. E aí é claro que depois que você começar a ganhar mais dinheiro, você vai investir nisso e vai melhorar essa estrutura, porque quanto melhor ficar a sua estrutura, mais você vai vender. Mas o que você de fato precisa saber é fazer o básico bem feito. Então não precisa de grandes coisas para começar. Você só precisa ter força de vontade, estudar e aprimorar nos seus processos e de fato aplicar aquilo. E não adianta você consumir todo o conteúdo sobre isso e não aplicar. Então comenta aqui embaixo, eu não tenho preguiça para mostrar que você é uma pessoa esforçada e que você quer realmente ali fazer alguma coisa para criar o seu negócio digital. Porque o que eu mais vejo é pessoas que querem ali milagrosamente ganhar dinheiro em casa. Mas para você que está assistindo aqui, eu sei que você é uma pessoa esforçada e que você é totalmente capaz de conseguir colocando isso em prática. Sabendo disso, a gente vai para o que é o dropshipping, o que significa isso, essa negociação aí. Basicamente, o dropshipping vai envolver três pessoas, que é você, o fornecedor daquele produto e o cliente, que é a pessoa mais importante do processo. Resumidamente, você vai criar uma loja e aí você vai divulgar essa loja, esses produtos e aí quando a pessoa comprar dentro da sua loja, você compra do fornecedor e aí sim você envia direto para a casa dessa pessoa. Ou seja, você foi um intermediador ali entre o fornecedor e a pessoa. Então é um processo bem simples e é para pessoas que não tem tanto para começar. Porque vamos supor que você queira abrir uma loja virtual. Não necessariamente você vai ter dinheiro para investir num estoque e vender aquilo. Então, com o dropshipping, esse problema é eliminado, porque você vai ter um custo muito menor, porque você já teve a venda garantida ali, a pessoa já comprou de você. Tudo que você vai fazer é mandar do fornecedor direto para essa pessoa. Normalmente, as pessoas usam fornecedores ali, né, que vendem produtos importados. Por quê? O custo é muito menor e aí a pessoa consegue colocar o lucro dela em cima daquilo. E é assim que as pessoas ganham dinheiro com o dropshipping. Bem fácil e simples. Eu vejo às vezes algumas explicações e não sei se é eu que tenho algum problema de entender ou se as pessoas falam muito difícil, mas eu não entendia. E aí quando você analisa nesse ponto de vista, é muito mais claro e simples de entender. Então é só isso. O que você vai precisar para esse processo é minerar, ou seja, escolher os melhores produtos, os que têm mais chance de vender, né, selecionando ali baseado em pesquisas e ferramentas que vão te dar essas informações. Inclusive, lá dentro do Cora Club, eu já mostrei quais são essas ferramentas. O Cora Club é a nossa assinatura de membros que tem conteúdo exclusivo para os assinantes. Inclusive, eu vou deixar ele aqui na descrição para você. Mas é a etapa inicial, onde você vai selecionar os melhores produtos para começar a divulgar. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês algumas plataformas que você pode usar aí para fazer isso que eu falei sobre a mineração de produtos. Então você vai encontrar produtos vencedores aqui para você já começar divulgando produtos que têm mais ali propensão, né, de vender. Então assim vai ficar mais fácil porque você já tem uma noção do que está vendendo bem e como que você vai apresentar isso aí para os seus futuros clientes. Uma dessas plataformas é a Fornece Aqui e algumas dessas plataformas são gratuitas, outras são pagas e aí você vai ter que começar investindo um pouquinho. O que eu sempre falo sobre investir ou não? Quando você começa um negócio digital, assim como um negócio físico, por exemplo, se você fosse abrir uma loja física, você teria um custo com a mercadoria que você vai vender, com o marketing, com várias coisas. Então você teria um custo ali até bem alto para abrir uma loja física aí na sua cidade ou onde quer que você queira abrir. Com os negócios digitais não é diferente, você também vai ter custos, né? Então isso daqui é um custo do seu negócio. Você pode diminuir, né, minimizar ao máximo possível esses custos usando plataformas gratuitas no início, mas tenha em mente que ao longo do tempo, se você investir um pouquinho, esse dinheiro vai retornar para você. Então é muito importante ter essa mentalidade, porque quem não arrisca perder o dinheiro também não arrisca ganhar mais. Então você vai investir no seu negócio e na sua empresa para ela crescer assim como qualquer outra empresa, certo? Mas estou apresentando aqui para vocês opções de ferramentas pagas e ferramentas gratuitas, porque aí você vai definir aí qual que é melhor para você. Aqui é uma... a Fornece Aqui é uma delas, né? Você pode aqui checar e ver qual é o produto que está mais em alta na época que você estiver assistindo. Então você já vai ter uma noção do que está vendendo bem e o que não está. Depois a gente tem a Big Spy também, que é uma plataforma legal, uma das melhores e mais baratas, segundo o próprio site, onde você vai fazer exatamente isso também. É uma ferramenta de espionagem de anúncios obrigatória para todas as equipes. localizar as plataformas de vários anúncios, o banco de dados, né? De anúncios grandes, então você já vai ter ali uma noção baseada nas grandes empresas, pesquisa e filtragem por tipos de anúncio, formato, anúncio em destaque, tendências aqui. Isso daqui mais voltado para quem está procurando ali uma plataforma que dê ferramentas para você fazer anúncios, né? Baseado em anúncios. Então você vai ter ali uma noção do que está em alta, o que não está e você vai economizar dinheiro porque você vai ter já ali os anúncios em destaque. Então você consegue, vamos dizer assim, ver o que a concorrência está fazendo e analisar o que está dando certo e o que não está dando certo. Depois a gente tem a Mineia. Você vai aqui também fazer esse mesmo trabalho, ele vai te mostrar aqui os vídeos que estão em alta e qual é a rede social, né? E o que está vendendo. Então se eu sei que aqui no Facebook, na última semana, teve x mil comentários, curtidas e tudo mais, eu já sei que esse produto aqui pode ser que esteja vendendo bem, né? Então eu já tenho um indício aqui do que está sendo bom, o que está sendo ruim, né? Baseado aqui nas curtidas, nos comentários. Então ele já me dá essas informações aqui para eu ter uma noção do que está vendendo bem. Aí agora eu separei para vocês algumas opções de tráfego pago. Como assim? Como que você vai enviar ali pessoas para entrar na sua loja? Assim como uma loja física, você precisa de gente passando ali na porta da sua loja, com aqui o digital é a mesma coisa. E o que é o tráfego orgânico? O tráfego orgânico são as pessoas que passam na rua da sua loja ali, né? Na minha analogia aqui. Você tem uma loja, as pessoas simplesmente passam ali na porta. O tráfego pago é quando você paga alguém, então vamos supor que você contratou um outdoor para falar assim, ó, ó, essa loja aqui ela existe, vem ver o que tem aqui de opção para você comprar. Então você está pagando para aparecer. Ou você paga para aparecer no rádio, na televisão, enfim. Você paga para alguém, né, mostrar essa loja sua para mais pessoas. Então você maximiza as suas vendas, porque quanto mais gente vendo, mais gente vai comprar. Então uma opção é você contratar influenciadores. E aí tem essa plataforma aqui da Influence.me que você pode contratar influenciadores para divulgar a sua loja. Eu nunca vejo ninguém contando essa estratégia aqui para vocês. Eu já usei essa estratégia no início e funciona. Então, ó, já deixa o like aqui no vídeo, porque eu não vejo mesmo aqui no YouTube ninguém contando isso aqui para você. Então eu estou entregando ouro aqui nesse vídeo. Depois a gente tem também, né, algumas outras plataformas que fazem esse serviço, né. Nesse caso eu separei aqui a Influence.me e também a Squidity, que é uma plataforma de marketing de influência também. Eu já trabalhei para a Squidity, então, sendo um influenciador, né, contratado por eles, mas você pode contratar o influenciador. Então você vem aqui, ó, para marcas, para agências, e você ali vai poder encontrar pessoas para divulgar a sua loja. Então isso também é bem legal. Tem plataforma de influenciadores que vai permitir você como pessoa física contratar e outras só CNPJ. Então depende muito, tá? Isso aí dá a plataforma que você escolher. Mas o que eu estou fazendo aqui é te mostrar que isso existe, porque às vezes você nem sabia que existia isso daqui e aí você até tem algum dinheiro para investir, mas não sabe onde ou como ou por onde começar. Então eu estou mostrando as opções que existem ali para você poder definir e decidir o que é melhor para o seu caso aí, para a sua situação. Depois você vai para a segunda etapa que é a sua oferta. Então você precisa ter uma loja para oferecer isso. Tem muita plataforma famosa aí, né, que oferece a possibilidade de você criar essa loja. Então é só um site ali que a pessoa vai visualizar o produto e fazer a compra na sua loja. Porque se a pessoa fizer a compra direto no site do fornecedor, você não ganha nada. Então você precisa ter essa loja. E aí tem várias plataformas, como Nuvem Shop, Shopify, enfim, você vai definir. Mas eu também já fiz vídeo aqui no canal ensinando criar uma loja gratuita lá pela Nuvem Shop. E eu vou deixar esse vídeo para vocês aqui na descrição, mas não vai agora. Vamos combinar o seguinte, você fica aqui comigo no vídeo que depois, no final, eu vou te lembrar de clicar nos links que são importantes para você continuar aprendendo depois aqui. Porque, por último, você vai precisar de tráfego de pessoas. E também já tem vídeo aqui no canal ensinando como que você divulga os seus links, estratégias ali específicas para quem está começando agora. Mas o mais comum é você divulgar nas redes sociais. E aí você pode fazer vídeos somente dos produtos. E aí existem algumas possibilidades. Você pode fazer um vídeo estático ali usando algum programa, tipo Canva ou Illustrator, enfim, algum que você domine. E aí você vai postar, tipo, no TikTok, Reels, Kawaii, enfim. Lembra do nosso combinado de você ficar aí até o final? Então, segura que vai vir informação boa sobre isso daqui a pouco. Ou você também pode, se você tiver um dinheiro a mais para começar, comprar os produtos que você pretende vender para você poder fazer vídeos legais ali com o seu celular mesmo mostrando o produto. Então, vai depender da sua estratégia e de quanto você tem para começar e está disposto a investir nisso. E agora eu vou abrir um parêntese aqui para deixar uma dica extra nesse vídeo para você que ficou até o final, que é o aplicativo do Cuponomia. Por lá você já começa com R$5 e vai acumulando cashback na sua conta do Cuponomia. Acumulando pelo menos R$20, você transfere para a sua própria conta corrente e faz renda extra com coisas que você já ia gastar. E para começar com R$5, o link vai estar aqui na descrição também. E o que eu disse para vocês esperarem até o fim do vídeo é exatamente agora. Agora você já aprendeu o que é o processo de dropshipping e como fazer ali começando com pouco. E agora a sua missão é ir lá aprender a criar a loja na prática. Então, eu vou deixar o vídeo de como criar a loja aqui na descrição. Nesse vídeo vai ter um link também que é a continuação dele para você aprender aprender a divulgar os seus links ali e ter tráfego de pessoas visualizando os seus anúncios. Então, eu estou fazendo como se fosse um curso aqui para você mesmo. Eu estou te explicando desde o início o que que é, depois como cria a sua loja, um tutorial e depois como divulga a sua loja. Então, é uma sequência de vídeos. E muitas pessoas cobram para te ensinar isso que eu estou ensinando de graça aqui. Então, corre aqui na descrição para aproveitar que está de graça aqui no YouTube e é só você aprender. Porque lembra que vocês comentaram no começo você é uma pessoa que não tem preguiça. Vai lá, estuda, aprende, aplica e ganha dinheiro. E eu te espero aqui toda semana com conteúdo completo assim. Se inscreve aqui para não perder. Te espero aqui no próximo vídeo. Tchau!